Vamos conversar com peixe, sem problema nenhum. Ó, você que nunca viu esse camarãozinho, aqui tem uma xícara de café desse camarãozinho. Deve ter uns 100 camarãozinhos, vocês acreditam em mim? Não tem uns 100 camarãozinhos aqui? Ah, tem daí pra mais. Olha aí, ó. Eu costumo brincar num restaurante e falar assim, olha, o molho vem de 100 a 200 camarões. As pessoas acham que eu falo assim, não, isso tá sacado. Tá de piada. Panela ou frigideira, pode ser. Pode ser uma frigideirinha. Eu vou pegar... Só pra fazer um molhinho de avião. Eu peguei um pra vocês verem, tá aqui na minha mão, ó. Cara de coelho vai mostrar aqui, ó. Pega esse com a cabeça. Isso é o camarão? Ah, tem... Não, peraí, tem dois agora, tem um camarão, ó. Esse aqui é o inteiro. Ah, tá perfeito, ó. Peraí, deixa eu tirar um então com a cabeça. Gente, que cuti-cuti. Cuti-cuti. Olha o tamanho dele. Ô, Lucas, hoje tá liberado. O quê? Você vai poder comer 10 camarões, tá? A vontade. Então você vai comer 10 camarões à vontade. Caramba. Lucas, você quer 20 camarões? Eu quero. Eu vou comer 20 camarões. Sensacional. É sensacional. Ó, vamos lá. Vamos lá. O que você precisa? Aqui, eu acho que eu vou começar pela musseline. Perfeito. E a gente grelha o peixe depois, né? Tá bom. Como você quiser. Esse processador... Você quer processar aí? Pode processar aí, se você quiser também. Pode, pode ser aqui, pode ser aqui. Tanto faz, tanto faz. Tá? Aqui a gente tem mandioca. É, aqui no caso, ó, no caso a gente, eu trouxe, porque a gente compra, a gente, as pessoas não dão a informação se a mandioca é branca ou amarela. Eu não consigo essa informação quase que, quase que nunca. Mas eu vou pegar com a mão aqui, tá? Tá, perfeito. Porque eu preciso tirar... Ela tá cozida. Ela tá cozida. Aí uma mandioca cozida, você cozinha num ponto bem mole ela. Pode deixar ela bem mole. Pode ser na água mesmo. Na água mesmo. Ela cozinha na água mesmo. Aqui a gente cozinhou na água mesmo. E esse é o acompanhamento, então, do peixe? É o acompanhamento do peixe. Lá você faz vários peixes também? Lá faço vários peixes. Na verdade, como a gente tem esse esquema lá em Aldeira do Chão, lá a gente tem sempre o peixe do dia, que é o peixe que chegou... Mais fresco. Mais fresco que tem lá na região naquele momento, tá? E isso... Você tava falando, é interessante isso que você faz, porque você prestigia pequenos produtores ou pescadores, enfim. Sim. E pelo que eu vejo, você tem a preocupação com todos os lugares do Brasil, não é uma coisa específica? Não, todos os lugares. Não, não. Por exemplo, esse negócio da Bocaiúva que eu te disse, por exemplo, lá no Pantanal, por exemplo, é uma comunidade que vive da Bocaiúva lá. Tem uns ribeirinhos que vivem da Bocaiúva, então eles catam a Bocaiúva, tiram a polpa, aí eles congelam essa polpa e vendem pras sorveterias e tal. E aí essa comunidade, ela vive disso. E essa polpa também vira farinha de Bocaiúva. Entendi. Você tá entendendo? Faz uma porção de coisas. Então são coisas assim bem interessantes. Aqui vai o tucupi, tá? Que você compra hoje em vários supermercados. O tucupi hoje é uma coisa que tem várias... O tucupi é muito utilizado lá no Pará também, né? Lá no Pará, é. Lá no Pará é muito utilizado. Aqui tem um creme de leite. Creme de leite. Aí, a medida, você vai colocando mais ou menos... Ali você colocou mais ou menos uma xícara de mandioca. Uma xícara de mandioca e aí vou colocar tipo uma meia xícara de... De tucupi. De tucupi e uma meia xícara de creme de leite fresco, vamos pôr aqui. Perfeito. A meia xícara. Isso eu ajusto quando termina, eu ajusto. Pode ser um pouquinho a mais? Aqui é sal, né, Edu? Sal. Aí eu vou pôr um pouco de sal. Um pouquinho de sal. Porque isso depende muito da mandioca, tá? Então, às vezes a mandioca, ela tem uma mandioca que ela solta um pouco mais esse amido. Tem uma mandioca que solta um pouco menos. Aí, de acordo com o que você está fazendo, você sente aqui. Aí eu volto ela para a frigideira, né? Aqui, então, você bate a parte e depois você volta para o outro. Você gosta dele? Mais consistente aqui ou menos? Pode bater bem, que ele vai ficar... Eu acho que ele vai ficar muito... Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver, solta aí, vamos ver. É, eu acho que eu vou pôr um pouquinho mais de mandioca aqui, Edu. Quer que eu vá te ajudando? Pode ajudar, pode colocar aqui. Aqui, ó, então, a mandioca sem aquela partezinha central. Sem a partezinha central, que ela tem... É muito ruim. Aquela fibra dura, não é legal para comer. É. E muitas vezes ela nem solta, né? É, é, aqui, ó, eu tiro ela aqui. Aí você tem que meter a mão mesmo, não tem outro jeito, não. Porque cozinha... E ela cozida... Pode, pode pôr aí. Pode processar? Pode. Ó, você quer um pouquinho mais consistente, então? Um pouquinho mais consistente. Aí, ó, então, tem a mandioca, aí tá legal, né? Tá legal. Tá legal. Então, é, mandioca, o tucupi, tá certo? Exatamente. Vai cair aqui, ó. Eu solto aqui pra você. Boa, chefe, Deus se preocupa. Ó. E aí a gente tem creme de leite e uma pitada de sal. Só. Quando você... Ah, o prato que eu trouxe pra vocês, ele, ele, ele é um prato que, que, esse, essa musseline vai tá mais amarelada, porque eu fiz com a mandioca amarela. E a gente tá de volta. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Siga a gente nas redes sociais, arroba The Chef com Edu, que a gente vai voltar pra receita. Aqui, ó, tá pronto, tá? Não tem nenhum tipo de... Posso experimentar um pouquinho? Pode. Que curioso. Pode. É diferente, hein? É. Muito bom. Lucas, você vai comer bem hoje, viu? Não que você não coma bem todo dia, né? Eu como bem todos os dias aqui. Mas hoje você vai comer bem, viu? Muito obrigado. Fica tranquilo que você vai comer bem. Aí aqui a gente já pode fazer. Agora a gente, dando continuidade, podemos fazer agora... O peixe. O peixe. E aqui, e aqui eu vou fazer o molho de avião. Esse aqui é o pirarucu. Esse é o pirarucu. Esse aqui, é. Ó, você vê pelas... É. Pelas ranhuras aqui, né? E ele é um peixe sensacional. Pra mim, é o melhor peixe de água doce do Brasil. É mesmo? Pirarucu. É. Ele é um peixe... Aqui você vai usar manteiga também? Vou usar manteiga pro molho, tá? Ah, tá. Então aqui não. É, aqui não. Aqui eu vou usar... Aqui eu vou usar... O que que eu vi pra você? Já deu. Um pouquinho de azeite? Já deu. Um pouquinho de azeite. Então é uma frigideira. Posso pegar uma faca sua aqui, Edu? Pode pegar o que você quiser. Aí, ó. Assim tá bom de azeite? Mais um pouco? Tá bom. Tá bom de azeite. Tá bom? Tá bom. Edu, eu... Eu como um pantaneiro, né? Que as pessoas têm... Muitos chefes que têm um pouco de preconceito de limão no peixe. Mas o peixe de água doce, ele precisa de um limãozinho. Do limão. É. Tem muita gente que fala, o peixe de água doce tem gosto de terra, tem não sei o que lá. Não, não tem. Mas é que o peixe de água doce é diferente do peixe de água do mar. Ele precisa de um temperinho a mais. Ele não é um peixe que você pode pegar, ele assim e fazer. E fazer já direto. Ali o truque é, você colocou, já mudou até a cor da pele dele pela acidez. Você tem que fazer na hora, não é pra marinar, né? Tá, perfeito. E outra coisa, o peixe de água doce, a gordura do peixe de água salgada, ela é palatável. Como, por exemplo, o salmão, que tem aquela linha de... Sim. Mas a gordura de peixe de água doce, ela é muito ruim. Então, quando a pessoa for fazer peixe de água doce, ela tem que limpar bem a gordura do peixe. Tirar o excesso da gordura. Total. Principalmente se é um peixe mais gorduroso. Se é um peixe mais... Um surubim pintado, é um peixe mais gorduroso. Entendeu? E a dica, então, aqui, ó, o limão e o sal. É legal. Né? É. Só na hora. Bacana. É. Aí, aqui, ó, nós vamos fazer aqui, ó, nossa manteiga, tá? Nossa manteiga. Vou derreter um pouco a manteiga ali. Aí... Ali tem duas colheres de sopa, mais ou menos. Duas colheres de sopa, mais ou menos. Ali você vai fazer o avião. É, eu vou fazer o avião. Aí, a pessoa em casa, ela pode fazer essa receita... Com outro camarão. Com outro camarão e com outro peixe. Ela pode fazer com qualquer peixe branco que ela tiver. Um peixe do mar, uma pescada, um badejo. Sete barbas. O robalo, assim. E o camarão pode usar um sete barbas. Não é isso que você quis dizer do camarão? É, um sete barbas, aquele camarãozinho de molho. Pode usar um camarão maior também. Falei errado? Não, falou certo. Sete barbas. Não, não, falou certo. O Renato tava... Falei. Não, é que no momento ele tava dando opções de peixe e você inclui o camarão no meio. Foi só por isso. Ah, tá. Perdão. É. É que a gente tava falando... Aí vai um pouco de salve. Aqui eu coloquei três, quatro folhas, né? A pessoa que não tiver salve em casa também pode usar um manjericão, pode usar uma outra erva do seu gosto, né? Na tua especialidade, pro peixe, eu achei interessante que você falou do peixe de água doce, a questão do sal e do limão. É. Na hora do preparo. Isso. Ali, você não põe, por exemplo, manjericão é mais suave o sabor, não é um sabor muito forte, pra não tirar também o sabor do avião, não é? É, porque eu acho que o camarão, assim, ele pode com manjericão, um tomilho, limão, alguma coisa desse tipo. Mas aí já é um alecrim, já é uma coisa mais leve, tá? Uma coisa mais leve, eu acho que aí fica na boa. Esse peixe é um peixe mais consistente. Ele é um peixe mais consistente. Daí você faz ele só grelhadinho, assim. Só grelhado. Ó, o pessoal que vai fazer em casa, ó, ele não estoura, não tem... Não. Não precisa de mais nenhuma gordura. Uma coisa que você precisa ter, dependendo do tamanho dele, o tempo de preparo ali, né? Sim. Muita gente erra no peixe com relação a isso. É, e o pirarucu, às vezes você compra o lombo e ele é mais alto, né? Tá. Então aí você tem que tomar um pouco de cuidado e administrar um pouco bem esse fogo, pra ele não ficar aquela coisa, pra não ficar muito rápido por fora e cru por dentro. Cru por dentro. Então aí você tem que ter um... Aproveitando a tua experiência, tem algum peixe que você começa na panela e termina ele no forno, ou você não vê necessidade? Quando o peixe é muito alto, eu vejo a necessidade, sim. É melhor. É melhor, eu termino ele num forno, um forno mais brando, um pouco, né? Eu faço ele pra não aumentar a crosta que já foi feito. Ou ele não ficar torrado por fora e cru, né? É, e cru, ele fica com aquela crosta. Então, um forno de médio pra baixo, pra ele terminar. Assim que tá bom aqui? Nessa temperatura. Tá ótimo, tá ótimo. Eu só colocaria um pouquinho mais de azeite aqui em cima dele, só pra... Pra ele ficar úmido também. É, só pra dar uma... Ali, então, no aviú tem o camarão, tem um pouquinho de manjericão, né? Que você colocou. Isso, isso. Isso aqui é jambu. Jambu. Eu uso jambu aqui, que aqui eu compro congelado aqui em São Paulo, que a gente... Eu não acho fresco aqui. Mas a pessoa em casa, ela pode usar, tipo, agrião, certo? Que também dá aquela ardênciazinha, né? Legal que você tem alternativa pra todos os ingredientes, né? É, porque eu acho que é interessante a pessoa fazer em casa, né? Porque assistir um programa, assistir e depois não dá pra fazer, eu acho que não é legal. Então, assim, você dá essa... A gente tá fazendo de uma forma e... Dá pra todo mundo fazer sem legal. Não vai achar aviú, não vai achar, né? Pode fazer do jeito que conseguir. Esse é o peixe... Do jeito que conseguir. Peixe aviú com musseline de mandioca. Com musseline de mandioca. Perfeito. Ó. Tem um prato? Tem. Qual prato você quer? Qual que é? Que é maior, menor, que é um quadrado. Pode ser esse aqui, pode ser esse aqui. Pode ser. Aí a gente... Monta ele aqui, ó. Então, esse prato que você tá acompanhando. Depois tem um... Um prato interessante também. Tartar de carne soleada. E carne soleada. Daqui a pouco você vai aprender. É. Quer desligar o camarão ali, ó? O camarão já pode desligar. Esse é o Antônio Albanese que você tá acompanhando. Eu vou pedir, porque a gente tá sempre num horário tranquilo, viu, Antônio? Ah. Pra você colocar lá o site, ó. Mangabarestaurante.com.br. E aí a gente tem também o nosso Instagram, que é arroba Mangabarestaurante. Já estamos seguindo. Deixa eu colocar, ó. Arroba Mangabarestaurante. É. E do chefe Antônio, arroba... Chefe Antônio Albanese. Chefe Antônio Albanese com um Z no final. É. Tudo junto. Tudo junto. Tá bonito, hein, chefe. O que você precisa? Me fala que eu pego. O colher é maior, peraí, pega pra você. Deixa eu pegar a colher certa pra você, que eu sei qual que você vai gostar. Pode por aqui, pode por aqui. Aí você vai gostar dessa, não é não? Opa. Aí, melhor, hein? É melhor, pô. Melhor. Melhor. Aqui a gente tem um prato. Que bacana pra você acompanhar, ó. Com o amarelinho fica melhor, né, no prato. Eu acho que fica mais bonito com a mandioca amarela. E a mandioca amarela, de certa forma, ela é a mais... Ela é a mais... Proficial. A mandioca amarela é a mesma, né? Ela é a mais utilizada. O peixe, eu acho que falta um minutinho. Acho que falta ainda um minutinho. Acho que aqui, ó. Eu posso soltar ele aqui? Aqui, ó, vou pôr o... Vou pôr... Vou pôr... Aí. Um jambuzinho, que é pra dar um pouco de choque na língua aí. Apesar que esse congelado aqui, ele não é uma... Não é mais forte, né? Não. Inclusive, eu já experimentei a cachaça de jambu. É, sensacional. Nossa, mas o Chef Edu tem aqui. Cachaça de jambu. Ali tem, ó. Aí tem, ó. Tem. Mas aí tem, ó. E tá até no negocinho aqui, ó, do... Tem até o... Na caveirinha. Na caveirinha, ó. Pô, peraí. Cachaça de jambu. Nossa, sensacional. Saliva doce mesmo. Nossa, muito bom. É bom, muito bom. E lá no restaurante, a gente tem muitas cachaças. A gente só... A gente tá com uma coisa só de... Agora, esse mês, agora, a gente tá fazendo uma nova carta de vinho só com vinhos brasileiros. Ah, que legal. E assim, e o forte nosso lá são as nossas caipirinhas com frutas brasileiras. Ah, que legal. E tudo adoçado com rapadura. Que legal, hein? Tá vendo? É, Renato. O programa, no final de semana, já tá pronto. Ué. Aí, ó. Aqui é o peixe? Pode pôr o peixe. Vou só te ajudar. Aqui, ó. Tá na mão. Então, vamos ver como que ele tá aqui. Tá bom? Tá ótimo. Ó. Nossa, que delícia. Olha esse peixe mesmo. Chefe Alberto... Antônio. Chefe Alberto. Ele não vai acertar meu nome nunca, né? Não, não. Já teve tempo. Mil perdões. Não vai acertar, né, Lucas? Já, já, já foi o chefe Antônio. Desculpa. Você vai acertar meu nome... Dá uma fichinha pra você. Chefe Antônio Albanese. Chefe Antônio Albanese. O Albanese até nem precisa. Mas o resto não tem problema. É bom chamar, né? É bom chamar. Ó, que maravilha. Meu, que bonito. Aí, ó. A gente vai. Obrigado, Rê. A gente vai. O que que tem aí mais? Vamos só dar uma decoradinha, Edu. Uma decoradinha? Pra ficar legal, né? Vamos. O que que é isso daí? Isso aqui são flores mini rosas comestíveis. Olha, mini rosa comestível. É. Que interessante. Uma mini rosa aqui. E uns brotinhos. Só pra... Ficar mais bonito. Ficar mais bonito, né? Porque... Isso é muito caprichoso. A gente tem que ter um... Antônio, então aqui... É... As tuas criações são sempre dessa forma, com coisas que você encontra, diferente. Com brasileira, com a brasilidade, com essa coisa de... Obrigado, Lucas. Lindo prato. Posso experimentar? Com vontade. Lucas, esse daqui eu vou experimentar. Como você come sempre o que eu faço, o que o Renato faz... Nada mais pra experimentar esse. Ó, eu fiquei com vontade. Lucas, agora... Por favor. Tá vendo de vez em quando a gente tá invertendo as posições? É... De acordo com... Com a necessidade. Com a necessidade. Antônio, então aqui, ó... Ah, o peixe tá perfeito, ó. Nossa. Tá crocante por fora, maciozinho. Tá bem... Tô vendo que tá bem úmido por dentro. Tá. Aí põe o camarão junto pra você sentir essa... Essa crocância e esse sabor desse camarão. Que o que ele tem de pequeno, ele tem de saboroso, Edu. Parece... Se olhando assim, parece que tem cebola em cima, né? Sim. É verdade. Olha, parece que tem cebola em cima. Muito bem reparado, Chá, Edu. É. Hum... Parabéns, Chef Antônio. Obrigado. Uma delícia, uma delícia. Parabéns. Antônio... Tem que comer, lá. Antônio, parabéns. Que delícia, parabéns, mano. Muito bom. Ó, é tão bom que eu vou comer mais um pouquinho, meu. Ó, eu... Se deleite, Chef Edu. Não, eu não costumo comer muito no programa pra falar, pra tudo. Mas tá muito bom. Eu posso comer com a folhinha também junto? Pode. E com um pouquinho da musseline, esse... Ó, tem aqui do lado junto também.